Ficou grandão ali no negócio, né? Fiquei gordão aí, eu tô abaixando a barriga, coloca o copo na frente, viu? Então, vamos lá. Senhoras e senhores, com vocês mais um episódio do Milhão Podcast, o podcast do canal Hélio Tutoriais. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, marketing ou marketing digital e inovação. E hoje eu estou aqui com um multi-empresário. Opa! O mega blaster dos empreendimentos. Recebo essa benção. Você empreende muito, é porque tem muito dinheiro também, né? Quando tem muito dinheiro, tem um evento que eu fui e estava com o Jorge Paulo Lema, ele falou assim, cara, quando tem muito dinheiro é porque também tem muita dívida, viu? Muito financiamento, muita parcela. Isso aí é sério, tem dinheiro, tem que pagar a conta. Então, estamos aqui hoje com o Marcelo Zerciane, filho, filho do Marcelo Zerciane, pai. E ele vai contar um pouquinho aqui da história dele na área de empreendimentos, né? De empreendedorismo. Tem muita história para contar. Ele vai se apresentar aqui. Quem é ele, né? A trajetória dele e o que ele faz hoje na vida. E é um monte de coisa. Eu estou... Não é zoando, não. Ele faz um monte de coisa. O cara é multitarefa. Só não pode fazer aquilo, né? Faz muita coisa ao mesmo tempo, faz nada feito. Bem feito, né? E está lascado. O negócio do feito é melhor que perfeito no hobby. Mas e aí, cara? Quem é você? Se apresente aí. Bom, sou o Marcelo Zerciane, filho. Sou o filho do Marcelo Zerciane, pai. E da Helda Fernandes. Meus pais são comerciantes. Então, já nasci num lar que era literalmente o comércio, né? Quando eu me lembro, quando criança, né? Os meus primeiros brincadeiros, os primeiros passos ali, a gente morava dentro da loja da minha mãe. Minha mãe tem uma loja de roupa e a gente morava, tipo, no fundo, assim, na parte de cima. Tinha uma escadinha que subia. E aí, desde criança, eu me via ali correndo dentro da loja da minha mãe, vendo como é que funcionavam as coisas. Metia a mão no caixa para pegar dinheiro para comprar picolé, sorvete. Inclusive, eu estava lembrando, cara, o picolé era 20 centavos naquela época. Caramba, hoje você não compra um picolé menos de dois reais, né? Não, o pão era 10 centavos. Não, o pão era praticamente de graça. Eu comprei quatro pães na semana passada e deu quatro reais. Não é possível. Um real eu comprei dez. Isso, você tá doido. E aí, eu percebi que, desde criança, como eu tinha que trabalhar lá com meus pais, né? Eu sempre já estava por ali mesmo. Eu tomei gosto pelo empreendedorismo, pelo comércio. Eu tomei gosto por essa sensação de você estar ali com pessoas, de você fazer vendas, receber, cobrar. Ali era um ambiente que eu achei muito interessante. E, paralelo a isso, meu pai, como engenheiro civil, sempre participou de diversas obras. E eu, acompanhando ele em algumas obras, tomei gosto também. Então, é um engenheiro que é comerciante. E aí, a minha formação seguiu nessa área de engenharia civil. Sou engenheiro civil com especialização em estruturas de concreto armado. Então, se você precisar fazer um projeto estrutural aí, eu também manjo. É comigo mesmo. E, também, durante a minha formação do curso superior, eu participei de empresa júnior. Fundei uma empresa de cursos junto com os colegas meus de sala. Participei de CREA júnior. Todas essas instituições júniors que fazem parte da formação acadêmica, eu participei. Inclusive, eu participei até de uma formação de startup. Na época, o Lemonade era uma aceleradora. Nem sei se o pessoal ainda está atuante. Lembro, né? Meu, até então, sócio Frederico Pimenta. Meu amigo, um abraço. A gente fundou a nossa startup lá, que durou exatamente 60 dias. E depois, nunca mais. Então, é... Só deu só o start. Deu só o start. Falta o up. Não, mas a foto está lá no Instagram até hoje. Você falou no Instagram, dá uma foto nossa, assim, com a camisa roxa. A gente lá está achando que era o empresáriozão, ali com, sei lá, 20 e poucos anos. Mas, então, a graduação seguiu, assim, com a formação técnica e também com essa formação gerencial de tudo que eu vinha fazendo no empreendedorismo. E hoje, depois de todas essas fases, me encontro aí com 29 anos, já com uns 20 quilos a mais, né, depois de casado, né, com o doutor Esté. Está cuidando bem de mim, né? Está comendo bem. Graças a Deus, está comendo bem. Está bem servido. E aí, hoje eu faço parte da associação comercial, né, da CDL, Câmara de Dirigentes e Logísticos aqui da nossa cidade. Estou como presidente. Também tem a empresa, né, a construtora Cravo e a loja de tintas, que é a Cravo Tintas. Também uma empresa de cursos, que se chama Engenheiro Expert Brasil, onde é que nós iremos esplanar um pouco aqui mais. E, atualmente, estou em formação para ser consultor empresarial. Então, logo, logo, os empresários aí se preparam que vai ter um consultor novinho em folha para poder trazer mais conteúdos e elevar o lucro de suas empresas. O mexe aqui está forte. Falei que o homem é multitarefa, que vai já sair na Forbes lá, onde é isso? Não sei se dá tempo, não, né, que eu vou fazer 30 anos daqui a dois meses. Ah, tem dois meses ainda. Pois é, eu vou lutar. Você não faz nada de meia-noite a cedo? Mas aí, depois que faz 30 anos, é até fazer 31, né, então tem um ano e dois meses, né, 14, quem sabe, dá tempo aí, né. Muito bom. Muito bacana, eu conheço esse menino aqui, molequinho, conheço assim, né, de vista. A gente morou no mesmo bairro a vida inteira. Só que você é velho, né? Eu sou velho. Só 10, pô, só 10 anos a mais. A gente viveu no mesmo bairro a vida inteira, só que, como ele era 10 anos mais novo que eu, Ele tava... As amizades não combinam, né. Eu tava começando a namorar e ainda tava comendo terra, né, lá no bairro e tal. Jogando bolinho de gude com os meninos ali, vixi, era bom demais. Mas aí, não é agora, né, o destino nos uniu aí nos empreendimentos, né. Com certeza. Esse estúdio, inclusive, aqui, gente, ó, tem o dedo do homem aqui, ó. É, opa. Foi um desafio bem grande, mas nós conseguimos vencer. Tão vencendo. Tão vencendo. Falta só ter mais de pagar agora. Vai dar certo. Cara, é o seguinte, nós fizemos aqui hoje uma pauta bem legal, que até agora eu não sei qual é a pauta. Vão saber agora. Vamos lá. O que você tem pra falar pra nós sobre os empreendimentos, empreendedorismo? Bom, durante esses tempos que eu comecei a estudar mais sobre gestão empresarial, sobre o empreendedorismo, eu percebi que tem uma pesquisa que foi feita pela ONU, né, em meados dos anos 80, né, com alguns pesquisadores e foram descobertos que, fazendo entrevista com diversos empresários de diversos países, né, foram descobertos dez características do empreendedor de sucesso. E essas dez características, ela é falada hoje num curso, num treinamento que tem do SEBRAE, que se chama Empretec. Então, se você ainda não fez o Empretec, né, segue essa recomendação. Então, eu fiz o Empretec lá em 2019, aprendi esses dez comportamentos, a gente chama de dez CCS. E, assim, a gente, como vários cursos que a gente faz, a gente passa pelo curso, aprende, acha interessante. E, aí, muitas vezes, você passa despercebido e aquilo livre depois de seis meses, um ano, acaba você no esquecimento, né. E, aí, de um ano pra cá, eu voltei a estudar esses comportamentos por causa das consultorias, né, que eu vou atuar como consultor de resultado. E, aí, eu fui lembrando, né, quais são essas dez características, eu voltei a estudar e fui percebendo na minha vida e na vida de outras pessoas como esses comportamentos são importantes. Então, nós vamos elencá-los, esses dez comportamentos, e começar a dar exemplos e a gente viver aqui na nossa vida, até aqui no podcast, a gente relembrar momentos que a gente teve esses dez comportamentos e a gente perceber que o sucesso que nós estamos hoje, não é um acaso, você, com o sucesso que você tem dentro do Instituto Federal, com o podcast, né, a plaquinha de cem mil seguidores está ali, ó, atrás do homem. É, de verdade, eu peguei nela ali. Então, a gente vai começar a elencar e a gente relembrar, vai ser bacana compartilhar com o público e, também, para o público lembrar e rever na sua história quais os momentos que você passou, que você teve esse comportamento empreendedor e você vai refletir. E, a partir de agora, né, fica esse desafio para que você consiga colocar em prática de forma consciente, né? Então, você vai aprender e vai praticar. Então, vamos lá. Já tem garantido aí dez cortes, pelo menos, nesse podcast. É, pelo menos dez cortes e mais de uma piada e tem onze aí que vai dar tudo certo. Então, vamos lá, qual é o primeiro? Então, o primeiro e o mais importante é o estabelecimento de metas, né? Parece, os comportamentos que a gente vai falar aqui, muitas vezes você vai falar, ah, mas isso aí eu já sabia. Poxa, mas você já sabia, então por que não colocou em prática? Abençoado, para não falar outra coisa. Né, então, assim, toda vez que a gente coloca uma meta, é impressionante. Cara, se você quer emagrecer, coloca a meta. Quero emagrecer dois quilos em dois meses. Toda vez que você tem algo muito bem definido de onde você precisa chegar, é mais fácil para você chegar. Né, então, assim, até revendo aqui o podcast do nosso amigo aí, Silvinho, e ele fala algo que é bem interessante, que é a gente começar de trás para frente. Tudo que a gente for fazer, começar de trás para frente. Então, daqui cinco anos, onde é que você quer chegar? Né, então, ah, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não, ao contrário, eu quero chegar, ter um milhão de seguidor, eu quero ter uma renda tal, eu quero difundir isso, isso e aquilo. Então, beleza, disso aqui, volta para trás. Nos últimos, de cinco anos para cá, né, com quatro anos e seis meses. O que você precisava ter feito até para chegar lá? Com quatro anos, com três, com dois, você vai voltando e assim você consegue ver mais claro qual que é o passo a passo que você precisa seguir para aquela meta maior. É claro que se você colocar uma meta muito alta, muito grande, provavelmente você não vai conseguir atingir. Né, então, existem as metodologias, tipo, tipo de meta smart, que são metas inteligentes. A própria meta, se você ver o nome M, E, T, A, S, tem um significado, né? A meta tem que ser mobilizadora, ela tem que ser específica, tem que ser temporal, tem que ser atingível e significante. Então, são as cinco letras das metas. E para você ter essa meta, realmente tem que ser algo que você consiga atingir. Então, de cem mil seguidores, por exemplo, subscribers, que está escrito ali, que é em inglês. Para um milhão, o que você precisa fazer para você chegar lá daqui a cinco anos? Então, provavelmente, você não vai conseguir chegar no quatro meses e quatro anos e seis meses lá com duzentos mil e achar que com seis meses vai virar, né? Então, nesse tempo você já tem que estar próximo. Então, o que é que eu preciso chegar lá? Para eu chegar lá, você vai dividindo as metas. Daqui a seis meses, você precisa estar chegando em duzentos. Quatrocentos, seiscentos, até chegar lá. Você falou que são comportamentos que a gente já tinha, né? E que a gente não percebia. Sim. Eu tive... Eu cumpri algumas metas e objetivos que eu tive e nunca parei para pensar que eu estava cumprindo a meta. Que era um comportamento empreendedor. Isso aqui mesmo foi uma meta que eu tive. E eu planejei com o microfone. Ainda não cheguei na minha meta final ainda que eu gostaria que tivesse, mas eu estou galgando. Só que eu não fiz esse reverso que você falou, não. Esse passo a passo contrário, né? Eu nem sabia, na verdade. Então, aí agora fica esse desafio, né? Tanto para o Eton, para mim, quanto para vocês que estão assistindo. Pegar essas metas. E não precisa ser meta de cinco anos, dez anos, não. Cara, a meta vai daqui a seis meses. O que é que você quer ter? Então, por exemplo, uma meta que eu propus nesse início de ano era fazer 150 treinos. Eu estou chegando em 30. Agora que eu estou cumprindo 20%. E nós já estamos praticamente na metade do mês. Então, até para isso é interessante. Se eu tenho que fazer 150 treinos, eu fiz mais ou menos 30, eu tenho que olhar aqui. Eu devia estar, se eu estou na metade do ano, eu devia estar na metade. Eu devia ter feito 70. E agora, dá tempo para recuperar? Dá. Então, o treino que eu tinha que fazer duas vezes por semana, agora eu tenho que fazer quatro vezes por semana para eu conseguir atingir a minha meta. Então, assim, fica fácil de você saber se você está atingindo ou não. E esse é o primeiro comportamento. E aí, o segundo comportamento, para ficar bonito na tampa, o segundo comportamento é o planejamento e monitoramento sistemático. Então, se você tem uma meta, você sabe onde é que você tem que chegar? Essa ação de você voltar no tempo e pensar o que você precisa fazer, isso já é um comportamento, que é o planejamento. E esse planejamento, depois que você faz ele, você passa pelo monitoramento. É o que eu acabei de falar aqui. Se você quer chegar com um milhão de seguidores daqui cinco anos, então, com quatro anos e seis meses, a métrica era que você teria que ter 900 mil seguidores, por exemplo. Quando chegar nessa época, você vai monitorar. Será que eu estou ou não? Se você não tiver, você consegue, no meio do caminho, você consegue se reorganizar. Porque você não vai deixar para você verificar a sua meta, se bateu ou não, lá no final do mês. É igual uma loja de roupa, por exemplo, na loja de minha mãe. As metas eram feitas mensais. Aí, chegava no dia 28, Oh, meu Deus do céu, está faltando ainda 50% da meta. Agora, faltando dois dias, você vai olhar isso. Então, teve um planejamento, teve estabelecimento de meta, um comportamento empreendedor, mas não passou para o segundo, que é fazer esse monitoramento. Então, o ideal é que o empresário trabalhe com metas semanais. Pô, se o mês tem praticamente quatro semanas, quatro a cinco semanas, então, se na primeira semana, que vai corresponder ali mais ou menos a 20% a 25% da meta, se na primeira semana ele já não bateu esses 20%, que inclusive, na primeira semana é semana de pagamento, né? Até dia cinco. Então, na primeira e na segunda semana, que geralmente, no comércio, a gente tem um aquecimento maior, se você nem bateu nem as metas de 25% a 40% das duas primeiras semanas, será mais desafiador que nas últimas duas semanas você bater. Então, dá tempo de chegar na metade do mês e rever a estratégia, gente. Vai ter estratégia. O que nós vamos fazer? Uma nova campanha? Uma promoção? Nós vamos trazer produto novo? Nós vamos fazer uma queima de estoque? Então, esse é o segundo comportamento de você fazer esse monitoramento do seu planejamento. E por que é sistemático? Porque tem que ser feito sempre. E quanto que isso acaba? Nunca. 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 Então, se você é empresário, você quer empreender, você quer entrar no ramo de negócio, você vai saber que estabelecimento de meta, planejamento, monitoramento sistemático, você começou hoje e mais nunca vai acabar. A não ser que você queira fechar a empresa. A não ser que você queira fechar a empresa. Que é uma meta. Até para isso, eu quero fechar a minha empresa por quê? Quero vender a minha empresa. Eu quero desfazer a minha empresa através de venda. E tem uma passagem do Flávio Augusto que ele fala bastante sobre isso. A empresa só tem três fins. Ou você vai perder, vai quebrar, ou você vai vender, ou você vai perpetuar. E aí, o que você escolhe? Você tem que escolher uma. Se você é empresário e você já escolheu o que você quer para a sua empresa daqui uns 20 anos? Ou vai esperar você morrer para ver o que vai acontecer? A não ser que você ganha na mega da virada, né? Uns 500 milhões. É, você ganha na mega da virada, aí é bom demais. Aí o cara pode fazer franquia, já que gosta de trabalhar. E aí, na sua vida? Voltando aí nos momentos do planejamento desse podcast que estava aqui. Quando a gente começou a fazer a construção, no meio da obra, você comprou os aparelhos. Quando começou, qual foi o seu planejamento para poder deixar esse podcast funcionando? Um podcast por semana, mas eu não cumpri a meta. Aí, eu já mudei. Não monitorou. Aí, eu já mudei. Não monitorei. E agora? É quando? Eu mudei para quinzenal. Esse aí, por enquanto, no meu planejamento, eu tenho um mês. Já está um mês para frente, garantindo. Com você, eu tenho um mês. Aí, ó. Então, o meu mês está planejado. Está fechado. Está monitorado e planejado. Você pode falhar um mês que ainda dá certo. Dá certo. É isso aí, é planejamento. É outro comportamento do vendedor. Por isso que o podcast milhão vai dar certo. Porque tem já dois comportamentos. De 10, você já tem dois. Já é 20%. Para passar de ano, precisa de 60, né? Vamos ver se a gente vai atingir os 60% até o final dessa live aqui. E o terceiro comportamento do empreendedor é a busca de informação. A busca de informação, ela é dividida entre duas metades. A busca de informação externa, que é a que as pessoas mais fazem, que é cursos, palestras, workshop. Você sair para poder aprender alguma coisa. Isso é o mais comum e você já faz isso muito bem. Mas a segunda é você fazer a busca de informação interna no seu negócio. Nos seus próprios dados. Então, você tem as métricas lá do YouTube, né? Qual que é o vídeo que está melhor viralizando? Por que que ele viraliza? Então, você vai buscar as informações dentro dos seus próprios dados. E aí, o que você tem feito? Eu te falei aqui antes. Foi, exatamente. Eu estou fazendo o teste. Eu fiz uma ao vivo. Fiz uma, postei uma gravada. E estou com dois episódios. Aí. Um que já está gravado. Nesse momento, já deve ter saído. Nesse momento, já assisti, já foi para o ar, né? Show. E o seu agora. Então, assim. Esse planejamento e a... Como é que é? Busca de informação. A sistematização. O monitoramento. Sistemático. Isso eu já fiz. O monitoramento sistemático. A informação, eu vou ter nas métricas do YouTube. Porque o YouTube me dá esses dados. Ele vai dizer ali de onde que as pessoas estão acessando. O que que ela... Se ela pesquisou na busca do Google, na busca do YouTube. Então, você já sabe o que dá certo e o que não dá. Se for um vídeo relacionado, entendeu? Quantas pessoas assistiram ao vivo. Qual foi o pico de audiência ao vivo. Quantos acessos eu tive depois do ao vivo. Se o ao vivo ou o gravado foi melhor. Esses métricos não tem. Então, aí a busca de informação é você usar esses dados para tomar novas decisões. Que é exatamente o próximo comportamento. Que é busca de novas oportunidades. Iniciativas e novas oportunidades. Se você percebeu que através da sua busca de informação interna, que a live, ao vivo, ela dá mais resultado que a gravada, você tem uma possibilidade de um novo negócio. No seu canal, você está lá com seus 450 mil subscribers. E a maioria dos vídeos é gravado. E agora você está aqui com a gravação. Que possivelmente vai virar um novo produto online. Quando estiver com a equipe, com o pessoal na hora de se parar. E isso é um comportamento empreendedor. Você, a partir do que você aprendeu, você trazer novas oportunidades. E a gente está até conversando sobre isso. E repassando aqui para vocês. Os negócios hoje com a tecnologia, eles mudam muito rápido. O Eto é professor lá no Instituto, dá aula de site com as EIAs. Você faz um site ali em 10 minutos, que você falou. E aí o aluno não quer mais saber qual que é o código, o que tem por trás ali. Só que é o site pronto. E o mercado é assim. Está resolvendo. O empreendedor chega assim, me dá um código para fazer um site? Não vai falar isso. Eu quero um site que venda. Justamente. Então, você tem que estar sempre se recriando no seu próprio negócio. Porque uma oportunidade que você agarra aqui agora, ela é o que vai salvar o seu negócio lá na frente. Senão, você vai ficando obsoleto. Quantas empresas que a gente conhece, inclusive aqui na cidade, tem algumas que elas não estão informatizadas. As notinhas é tudo na mão. Nota promissória. Nota promissória. Então, a pessoa quer saber assim, quanto que o Edo está me devendo? Construí uma casa aqui de um milhão de reais. Quanto será que ele está me devendo? Espera aí. Para mim não, gente. Deixa eu puxar aqui. Ah, perdi a conta. Cara, isso não existe. Então, assim, é um avanço que as empresas precisam ter para se informatizarem para elas conseguirem chegar nos próximos níveis. Com a informação, vem dados. Com dados, você toma decisões melhores e busca novas informações. De repente, um material de construção, tem algum produto dele que é vendedor. Não estou falando isso porque eu sou da área, mas pode ser qualquer loja. Tem algum produto que é campeão de venda, mas a pessoa não sabe. O dono não sabe. Porque ele não tem esse dado e ele não consegue ter uma nova iniciativa. Olha, no meu canal no YouTube, por exemplo, eu tenho vídeos lá que tem muitos acessos há oito anos. Oito anos? Oito anos. Continuo tendo acesso, inscritos, comentários, compartilhamentos, o engajamento no geral ali. Se não fosse a ferramenta de análise e eu estivesse monitorando, eu não ia saber que esses vídeos estão dando acesso. Inclusive, isso foi decisivo para eu estar migrando o meu segmento aqui, o meu nicho, o meu canal. Por isso que eu estou com esse projeto. E eu tenho outro canal, fazendo já o merchan aqui, o canal Webtech. Está o link aqui em algum lugar para você se inscrever e se dar. Lá o foco vai ser técnico e vai ser não. Lá já é. O foco lá é para técnicos de TI ou entusiastas na área. Por que eu decidi dividir isso? Porque lá, pela ferramenta de analíticas, eu percebo que lá a procura e a entrega do YouTube para esse público é muito maior do que aqui. E surgiu um novo negócio. Um novo negócio. Exatamente. Então, agora você já está com 40% de aproveitamento. É verdade. Nos quatro comportamentos, você já acertou quatro. E o quinto é a disposição para correr riscos calculados. Então, na hora de você montar essa estrutura, é uma estrutura maravilhosa. Tem aqui três câmeras, tem aqui os microfones, o fundo, a própria construção em si, a forma como é que foi pintada, os softboxes, as lâmpadas que tem aqui, o chão, o carpete, a mesa. Então, assim, para você fazer esse investimento inteiro, você precisou calcular o risco que isso tem. E se eu gastar isso aqui, esses 20 mil reais ou mais que for, e não me der retorno? Como é que foi que você fez essa conta? Porque isso é um comportamento do empreendedor. Isso é o ROI, né? É, exatamente. É o retorno do investimento. Of investments. Exatamente. Gostou no inglês? Tá bom. Então, o ROI tem o ROAS, né? Sim. O ROI é o retorno geral do que você investiu e o ROAS é o que você faturou em cima de um investimento específico. Sim. Fiz um anúncio para vender um livro. Quanto que eu faturei naquele anúncio com aquela venda. Sim. E o ROI é o todo, né? Eu gastei com design gráfico, com editor de vídeo, com estrutura, né? A internet, internet, tudo. Tem custos que são fixos, tem custos variáveis. Isso tudo tem que ser calculado. Então, nesse comportamento do empreendedor, você que está aí em casa, é interessante que você faça essa conta sempre que você tiver uma nova oportunidade. Então, você vai perceber que legal que cada comportamento do empreendedor, a sequência conforme eu estou falando neles aqui, é uma sequência lógica. O cara tem uma meta, aí ele faz o planejamento dessa meta, aí para ele garantir que isso vai funcionar, ele busca informação. Quando ele busca informação, ele viu que tinha uma oportunidade no mercado e agora ele vai calcular se aquela oportunidade vale a pena. Se você olhasse isso aqui tudo e falasse assim, cara, vai me custar 100 mil reais. Ah não, isso aqui, para o que eu preciso fazer agora, não vale a pena. Eu preciso diminuir o meu investimento agora para poder investir lá na frente. Isso é um risco calculado. E quantas vezes a gente entra no negócio, você que está assistindo, de uma só vez, sem estudar nada no mercado, sem fazer busca de informação, sem você ver a oportunidade, põe um dinheiro aqui que muitas vezes está parado ali e você fala, ah, esse dinheiro não vai fazer falta. E aí vai lá e faz a falta. Porque depois que você entra no negócio, você tem que ter o capital de giro, você tem que manter. Você vai fazer o podcast aqui, mas você tem que estar mantendo a internet direto para você editar, você tem que manter o seu computador, você tem que manter as câmeras funcionando, senão você não consegue fazer o próximo. Então tudo isso faz parte da correr risco calculado. E o brasileiro, ele gosta muito do negócio imediatismo. Ah, o que eu vou fazer hoje para poder ganhar o dobro de lucro amanhã? Cara, isso é uma construção que você vai fazendo para que você consiga realmente ter um retorno lá na frente. Isso possivelmente é um dos motivos de muitas empresas falarem, né? Anos dos 5 anos, né? Exatamente. Tem um estatístico autístico, né? Sim. Empresas que falam, né? Sim, mais de 75% das empresas, elas... Fecham as portas? Fecham as portas anos dos 5 anos. Doideira, né, cara? Não é doido? Então se a gente está em uma sala com 4 pessoas, só 1 sobrevive. Não, e você perde 5 anos da sua vida. Se você tivesse calculado, né? Direitinho. Exatamente. E o próximo comportamento, que é o sexto, que agora é para você gabaritar para ver se você vai passar adiante, é exigência de qualidade e eficiência. O texto fica um pouco grande, mas é justamente isso. Quando você faz alguma coisa, a gente tem que se empresar pelo melhor, né? É claro que tem empresas que concorrem mais por mais, que entregam mais valor e cobram mais. Tem empresas que trabalham menos por menos, que entregam zero de valor e o mais barato possível, mas até nessas empresas, a questão da qualidade, ela tem que ser condizente com o preço. Então, por mais que a empresa entregue menos por menos, ela tem que estar de olho na qualidade. Porque se ela aumentar muito a qualidade, ela não consegue vender. Se eu entrego muita qualidade, eu preciso ter isso bem metrificado para eu poder não colocar qualidade mais, vamos dizer assim, e você não conseguir vender. E o melhor exemplo que eu tenho disso, até conversando com o pessoal da CDL Jovem, eu apresentei esses 10 comportamentos, o pessoal daqui de Januária, e aí, uma das pautas que saíram lá nesse dia foi restaurante. Então, você tem um restaurante que muitas vezes você vai, que é o sanduíche perfeito, o negócio é gostoso, tudo melhor, melhor pão, a melhor carne, a carne selecionada, o tomate que vem, é um tomate fresco e tal, e o produto às vezes é barato. Você fala, gente, não tem, esse povo não está ganhando dinheiro. Porque às vezes o empresário preocupou tanto em dar o melhor para o cliente, mas ele não está sendo eficiente. Ele tem muita qualidade, mas não está sendo eficiente na ponta. Muitas vezes a pessoa que mexe com comida, né, não consegue fazer esse cálculo do quanto o produto ele custa para poder vender. Porque, assim, o produto que você está ali, eu estou até com fome aqui, estou imaginando aqui o pão, está com um pão de queijo. É, daqui a pouco eu vou comer um pão de queijo. Só que aí você tem aquele cálculo, aquele produto do que gasta, né, que é o CMV, o custo da mercadoria vendida. Só que para o empresário fazer o custo oficial dele, ele tem que acrescentar imposto, tem que acrescentar o aluguel, a energia, a água, a mão de obra que foi para preparar e muitas vezes ele acha que se ele comprou material ali de 10 reais e vai vender o sanduíche por 20, ele está ganhando 10. Muitas vezes lá na ponta ele está ganhando 50 centavos, é o menos. É onde entra o ROI que eu falei. É onde entra, porque a pessoa não fez o cálculo antes dessa disposição de correr riscos calculados. Então, a eficiência, ela tem que vir junto com a qualidade. Se você quer entregar mais por mais, faça esse cálculo para que você seja eficiente na ponta. Cobre um valor que realmente seja justo. Se você quer vender menos por menos, não tem problema. É uma estratégia de negócio também. Mas saiba que você não pode também ultrapassar um teto, porque você não vai ser eficiente. E além de você não obter lucro, você acaba não agregando valor ao seu produto. Não, não agrega. Hoje eu vi no Instagram, achei interessante aquelas plaquinhas de que tem na indústria assim, estamos há tantos dias sem acidente, nosso recorde é tanto. Aí eu vi de um empresário assim, estou há 10 anos sem ter lucro, meu recorde é 10 anos. Porra, 10 anos trabalhando sem ter lucro? O cara pode ter o melhor produto, mas se ele não é eficiente, não vai ter lucro. Só está pagando suas contas mesmo. Está sobrevivendo, né? É, está sobrevivendo. Então assim, se ele for para dar esse trabalho todo, é melhor, cara, sei lá, fazer qualquer coisa, contar figurinha e assistir Netflix, é melhor ficar em casa descansando. O que você acha que do podcast tem eficiência e qualidade? Eu acredito que a eficiência eu ainda não adquiri, mas eu estou em busca. Mas a qualidade, eu percebo, lógico, que a qualidade é uma coisa relativa. É igual sucesso, né? O sucesso é relativo. A gente acha que ganhar dinheiro é sucesso. Sim, né? Tem gente que acha que não, acho que, cara, consegui comprar esse microfone, então obtive sucesso. Sucesso pode estar com a família no final de semana, ir para a praia. Não é? Igual eu fiz no final de semana, fui de ressaca, levou os filhos na praia, porque é o sucesso de eu levar meus filhos na praia, eu levei. Então assim, eu acredito que aqui, eu tenho um investimento aqui, né? Os microfones, três câmeras que estão ligadas aqui agora, tem um computador, tem uma mesa de som, tem uma iluminação, o negócio ficou, né? Eu acredito que isso aqui é para a minha qualidade. A qualidade está muito boa, com certeza. Não é um flow de cash, mas... Mas vai chegar lá. Vai chegar. Desde o que eu entendo que é qualidade, eu estou satisfeito. Mas talvez eficiência não, porque eu ainda não consegui ainda obter o retorno financeiro do que eu investi aqui. Mas o objetivo é esse. Mas lembrando que esse é um risco calculado, né? Você não calculou para ganhar com um mês. É, exatamente. Para ganhar um, dois anos, sei o que fosse. O tempo que fosse. E isso aqui é um risco muito alto, porque você não tem certeza que vai dar certo ou não. Sim. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso vender uma mentoria posteriormente, vender um curso, alugar o estúdio, né? Ter um patrocinado aqui durante o curso, que ainda não tem, porque eu ainda estou criando essa audiência para eu ofertar isso para um possível cliente. Tem como chegar lá, eu tenho um podcast publicado lá, me patrocinando. Ninguém vai querer me patrocinar. Dá mil contas aí. Não vai rolar. Bota sua logo aqui, ó. Ninguém vai rolar isso. Mas daqui, sei lá, dez podcasts com audiência, engajamento com movimentação a nível local, a longo prazo, sim, pode ser um... eu posso me tornar eficiente. Exatamente. Esse empreendimento. Então, assim, a lógica da ideia você entendeu, né? E você que está em casa, o importante nesse momento é você entender a lógica do sistema para que você consiga praticar no seu negócio, praticar na sua vida. E não só nos negócios, cara. No estudo também, se você fica ali estudando de madrugada, por exemplo. Você está tendo uma qualidade boa de estudo, porque não tem ninguém falando, você consegue concentrar, mas às vezes não é eficiente, porque você quer dormir, você tem que ficar tomando Red Bull, tomando café, no outro dia você não produz, aí você não consegue estudar de novo. Então, você não foi eficiente. Então, é em tudo. Então, o sétimo e o oitavo comportamento empreendedor, eu vou falar junto, porque eles são bem parecidos. Um é o comprometimento e o outro é a persistência. Isso aí eu não vou nem falar muito, porque o brasileiro, ele é muito comprometido, né, cara? É persistente. Eu não vou gabaritar, velho. Pô, você está doido? Não, isso aí você é demais, não precisa nem falar. Porque a gente tem essa história do brasileiro, que a gente não desiste nunca, então a persistência nossa é muito grande. E o empresário é assim, cara. O cara começa, ele dá o cara a tapa, ele faz o que tem que acontecer, trabalha de madrugada. O que precisa fazer, ele faz. Então, o nível de comprometimento e de persistência, nossa, é muito alto. Mas se você que está em casa e você é uma pessoa preguiçosa, que o seu nível de comprometimento é muito baixo, então você já tem que começar a rever isso, porque esse é um comportamento empreendedor. A gente tem, dentro dos comportamentos dos humanos, a gente tem quatro perfis de comportamento, que é uma pessoa que pode ser dominante, ou ela é influente, ou ela é analítica, ou ela é estável. Então, por exemplo, a pessoa que é dominante, ela pega as coisas para fazer sem pensar, sem planejar, só faz. Mas é típico do empresário brasileiro, toma as rédeas e tal. O cara que é influente é o cara que é parecido comigo, gosta de conversar, está aqui no podcast, precisa ficar aqui duas horas, fica. O cara é alto astral. Tem uma pessoa que é estável, que é a pessoa mais tranquila, gosta de ficar em casa, de boa, tranquilo, é previsível, não se coloca em risco. Então, é uma pessoa bem estável. E tem aquela que é a analítica, que para tudo ela vai fazer conta. Ela planeja, 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 planeja e muitas vezes ela não sai para a ação. E desses quatro comportamentos, o típico empreendedor brasileiro, ele é um cara dominante e influente. Pessoa de bom relacionamento, sai para vender e tal, e faz as coisas acontecerem. Então, essa pessoa é muito persistente. Mas se você é um empreendedor e você tem a característica de ser estável ou analítica, que pensa muito, gosta de previsibilidade, deixa as coisas para amanhã, fica adiando, você tem que melhorar seu nível de comprometimento. Senão você não vai conseguir executar o que você precisa. E esse é um comportamento empreendedor. Olha você ver que doido. Você acha que a pessoa que é preguiçosa, que procrastina, ela é preguiçosa? Cara, tem, tem, acho que sim. Tem um grauzinho, tem? Tem um grau. Então, eu acho que eu sou um pouquinho preguiçoso. É. É que eu procrastino demais. Entendeu? Igual, aqui, eu comecei, eu fiz o primeiro ao vivo e eu demorei a fazer o... Um segundo. Um segundo. Aí perdeu sua meta, que era uma semana. Perdi. Aí eu peguei, porque eu fui adiando, eu poderia ter feito, mas eu fui adiando, e agora não, agora eu vou parar de procrastinar, de parar de ser preguiçoso, para ser consistente, qual é o outro? É, comprometimento. Comprometido e consistente. E persistente. 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 Mesmo que estiver dando errado, vamos lá, vamos na luta. Exatamente. E interessante que eu estou lendo a Bíblia, esse mês eu fiz um propósito de ler o livro de provérbios. Provérbios, só para você ter ideia, são 30 capítulos. Como são 30 dias no mês, estou lendo um por dia. Fica até fácil, né? Hoje é dia... Acho que esse aqui é mais grave problema. Se hoje é dia... É, só na mão. Exatamente, só na mão. Esse aqui é bom demais. Vamos mais ricos da Babilônia. Esse é mais grave problema. Nossa. Esse aqui é espetacular. Então, sim, se hoje é dia 20, eu vou ler o capítulo 20. Se é dia 10, eu vou ler o capítulo 10. E lá fala sobre os preguiçosos. Pode ler lá. Os preguiçosos... Se você é uma pessoa que não gosta de trabalhar, que é um preguiçoso, que você então não coma. É pesado. Então, se você não quer fazer, pelo menos você não dá trabalho nem para comer. É um tapa na cara mesmo. É, um tapa na cara. Eu fiquei pensando, caramba, muitas vezes a gente tem aquela preguiça para levantar. Ou muita gente do domingo para a segunda tem uma preguiça. E voltando no comportamento do empreendedor, essa preguiça atrapalha no comprometimento e principalmente na persistência. Se você não consegue ter um comprometimento nem de fazer a sua empresa crescer, e quanto mais tem a persistência no dia que chegar os problemas, você conseguir lutar contra os seus problemas. Então, por enquanto, eu acho que o gabarito. É. Por enquanto. Só na qualidade, você está com meio que a eficiência que você está buscando ainda. É, não falta a eficiência, né? Só faltou um pouquinho da eficiência. Mas é porque eu estou arriscando. É porque está arriscando, né? Está arriscando. Está calculado. Está calculado, né? A eficiência vai vir daqui a um ano, daqui a 10 podcasts, né? Que vai dar aí 5 meses. Sei. Daqui 5, 6 meses. Aí eu volto aqui e a gente refaz essas contas para ver se está tudo certo. Vê se eu cumpri as metas. É. Vê se eu cumpriu as metas. O nono comportamento empreendedor é a persuasão e rede de contatos. Então, depois que você faz suas metas, busca suas informações, tem planejamento, corre risco, persiste, compromete. Agora chega o momento de você potencializar os seus negócios. Porque se você ficar só no seu bairro, só na sua rua, só na sua cidade, ainda mais com essa época da tecnologia, você não vai conseguir ser exponencial. E para você levar a sua mensagem, você levar o seu negócio, você precisa persuadir as pessoas. Não persuadir as pessoas. Não persuadir as pessoas do lado ruim, mas você conseguir mostrar para a pessoa os seus benefícios. E a rede de contatos te ajuda a potencializar. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer uma ação nova lá em Porteirinha. Qual a primeira pessoa que eu vou buscar? A minha rede de contatos lá. Quem são as pessoas que são da federação, da CDL, da associação que podem me ajudar naquela cidade? Se eu não tivesse esse vínculo aqui atrás, eu não teria um potencializador de resultados em outras cidades. Não é para você ver que doido. Você falou assim, daqui a pouco eu vou começar a ter uma visibilidade local, vou começar a ter uma propaganda. Mas por que não já potencializar com seus parceiros, com sua rede de contatos para colocar em nível nacional? Então, isso é um comportamento de empreendedor. Você pensar em escala é um comportamento de empreendedor. Já aprendi aí, ó. É, que doido, né? Eu vou começar a investir na minha rede de contatos. Exatamente. É por isso que eu estou conversando aqui com o presidente da CDL. Câmara de Dirigente Logística, é claro. É lógico. Você é minha rede de contatos. Agora nós vamos se ajudar, né? E isso é muito verdade, porque, por exemplo, você que está aqui no podcast, a cada pessoa que você conversa é um novo ponto de rede de contatos. Exatamente. Você entrevistou aqui, Silvio, agora foi embora. Está lá em Belo Horizonte, está em Uberlândia, está viajando em São Paulo. Cara, precisei estar lá. Você aqui, ó. Lá em São Francisco, você vai lá no ano que vem, né? Ano que vem. Vai voltar aí para São Francisco. Pô, precisa trazer um negócio lá para mim. Então, tudo isso você potencializa através desse comportamento. Muitas vezes a pessoa fala, ah, a pessoa é lá parecida, ela quer ser amiga de todo mundo. Cara, mas tem que ser mesmo. Tem que ser. É um comportamento de empreendedor para você potencializar seus negócios. Eu falei isso com meus alunos hoje, sobre o networking. Sim, o networking. E assim, um dos meus objetivos aqui com o podcast é exatamente isso. Fazer o networking. E lógico que nichado. Sim. Por isso que eu falei de dividir no canal, de segmentar diferente. Porque aqui, o objetivo. O primeiro que eu falei, a primeira fala minha do podcast foi essa. Exatamente. Empreendedorismo, marketing digital e inovação. Empreendedorismo, porque é o geral, o marketing ou marketing digital, né? O tradicional ou digital, para você potencializar o seu empreendimento. E inovação, a ideia da inovação aqui é qualquer inovação que vai ajudar no seu empreendimento. Sim. Ah, não, tem uma nova ferramenta de IA que vai melhorar meu processo lá de criativos. Então, vai entrar no assunto. E tudo que você falou aí, eu falei... Tá dançando. Cara, eu tô fazendo sem saber. Pois é. Eu tô bonito na fita aí. Tá bonito aí. Isso que é bacana. Porque, quando eu falei lá no início, a gente faz essas coisas. Só que a gente não sabe o que a gente faz. E agora, você conhecendo, você consegue potencializar todas as suas ações. Porque, inclusive, é o décimo comportamento, que é a independência e autoconfiança. Não adianta nada você fazer tudo isso se você não confia no seu trabalho. Se você não é independente para falar assim, não, eu bato no peito e grito para o mundo que eu acredito nessa bênção que tá aqui e que esse negócio vai dar certo. Então, você acreditar em você mesmo. Eu acredito. Pô, você vai pessoalizar uma pessoa. Quantas vezes, cara, eu fico impressionado, assim. O vendedor que tá numa loja e não acredita no produto. A pessoa chega para vender. Ah, tem esse produto aqui. O próprio vendedor fala assim, ó, esse produto tá até bom, mas ele tá meio caro. Mas se você quiser, o vendedor não acredita no negócio. Ele não tem autoconfiança no produto. Ele tá espantando, né? Ele tá espantando o cliente. Ou então a pessoa chega, não, o valor do serviço é tanto. Mas pra você é tanto. Olha, se o cara nem pediu, você já tá dando desconto e não confia no produto. Ô, se você quer montar o seu podcast aí, eu tenho isso tudo aqui, mas é meia boa. É meia boa que se você quiser vir aí, você vem. Entendeu? Então, é justamente isso. Eu vou te convidar pra você palestrar lá comigo no meu podcast lá, participar junto comigo. Mas não leva um aulão lá, é simplesinho. Pô, você já começa desvalorizando o seu negócio. Tem que potencializar, né? É, tem que potencializar. Cara, o negócio é bacana, é um projeto novo. Ele tá em crescimento, eu tenho as ferramentas boas. O equipamento que eu tô lá é tudo top. Você vai ver, você vai gostar demais. Tenho certeza, quando você sair de lá, você vai falar pra todo mundo. Você já começa a induzir a pessoa. Tem esse livro. E fala sobre isso que você tá falando, né? Aqui, ó. Como fazer a... Nossa, esse livro é sensacional. Esse aqui é a versão atualizada, porque tem o livro antigo do meu, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Esse aqui é o Como Fazer Amigo na Era Digital. Ah, na Era Digital, cara. Não tinha visto esse não. Então, ele é atualizado. Esse aqui eu vou levar. Esse é atualizado pra Era Digital. Que massa, velho. Entendeu? Aí ele fala sobre os meios atuais e digitais. Pode levar. Esse aqui eu vou levar, viu, gente? Estão de prova aqui. Ele vai autografar pra mim aqui e eu vou levar. Daqui seis meses, quando eu voltar no podcast, a gente vê esses números. Ah, devolver, né? Aí eu devolver. E aí, acabou? Uai, acabou. Acabou. E agora? São os dez comportamentos de empreendedor. E agora é colocar em prática, né? Então, se você que tá aqui escutando, você tá em casa, no seu trabalho, na academia, tá escutando esse podcast, aproveita pra você perceber quais desses comportamentos você tá fraco, você precisa fazer. E quais desses você tá forte, você precisa potencializar. Porque todo empreendedor de sucesso não tem jeito. Ele tem que ser bom em todos os comportamentos. Porque não adianta você ser bom de estabelecer metas, mas você não confia no seu trabalho. Você tem uma qualidade boa, mas sua eficiência é ruim. Então, de praxe, você tem que ser bom em todos. Não é igual a escola aqui com 60%, 70%, 80%, não. Aqui só passa, só vai ter sucesso, ou você vai ter mais sucesso. Não é que sucesso pra cada um é diferente, né? Mas você vai conseguir atingir seus objetivos de forma mais rápida e mais prática se você for 100% em todos esses comportamentos. Pô, o corte aqui ficou bom. Você tá doido, você é um filósofo. Você é um carnal. Leandro Karnal. Você tá doido de chegar lá, mas eu tô bem na fita. Eu desafio você a mandar mensagem aqui nos nossos chats, mandar mensagem nas nossas redes sociais também, falando como você já trabalhou com esses comportamentos, quais insights você teve nesse momento, quais comportamentos que você percebeu que você tá fraco. E a gente tá aqui à disposição pra poder ajudar. Agora que você tá 100% no seu comportamento empreendedor, e agora como consultor, nós vamos poder ajudar todo mundo aqui do canal. Demorou. É isso aí, pessoal. Comentem aí, deixem suas perguntas, suas dúvidas. A gente vai estar aqui respondendo. Siga a gente nas redes sociais. Engenharia Expert. Vou deixar tudo na tela aqui. Isso, bom demais. Você quer deixar só com Engenharia Expert? Deixa eu... Eu vou usar o meu particular agora. Marcelo Zerciani. Consultou agora, né? Consultou, né? Então vou deixar aqui o perfil do Marcelo pra vocês seguirem lá no Instagram. O link do canal no YouTube também, né? Tem um canal no YouTube? Pode, pode. Coloca tudo lá, o que tiver. E o link do curso dele também, pra comprar. Opa. Cadê meu link, é filhado? Vou passar pra você aí. Não é só negociar essa comissão, não. Não é? Então é isso, cara. Obrigado. Obrigado, foi bom demais. Foi a presença. Já vou aproveitar aqui pra fazer outro convite pra você. Pra voltar aqui como presidente da CDL. Opa, legal. Falado que o papel era CDL no comércio local ou nacional. Só pode falar local. Que é onde eu faço as atuações. Eu tive um evento que aconteceu lá em Porterinha na semana passada. Consegui dar um panorama regional também. A importância da associação para os empresários da nossa região. Isso aí é bem legal. Então eu já tô cumprindo em 50% da minha meta mensal com esse novo podcast. É isso aí. Tá vendo? Já deixa agendado. A aula de hoje aí valeu a pena. Valeu a pena. Legal. E é isso. Pessoal, aquele like, aquele compartilhamento. Lógico, inscrever no canal, marcar o sininho e ativar as notificações no celular. Não desativam, porque eles não ficam sabendo. Exatamente. Não pode perder. E até o novo episódio aqui do Milhão Podcast. Assim, o canal também vai ter tutoriais menores, mais curtos, sobre essa parte de marketing digital e empreendedorismo. Grande abraço. Valeu. Valeu. Grande abraço. Tamo junto.